É isso aí, voltamos. Vocês estão vendo aqui o nosso cenário, tá bonito, hein? Olha que lindo. Daqui a pouquinho fica conosco até as 18, porque nós vamos ter um grande chá de beber hoje aqui no nosso programa perfeito pra vocês. Bom, e já se encontra aqui do meu lado, doutor Fernando Ferraz, que nós vamos falar um pouquinho sobre sensibilidade. Você que anda com muita sensibilidade nos dentes, é uma dor daqui, uma dor que não passa. Já pegou até aquela pasta que evita sensibilidade, né doutor? Dentes sensíveis. Dentes sensíveis, vou fazer aquela escovação e não passa por nada. Temos aqui um especialista que vai te responder todas as perguntas. Boa tarde, doutor Fernando. Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer te receber aqui. Vamos falar pra todo mundo, então, um pouquinho de sensibilidade, nosso tema principal de hoje. Uma das dúvidas comuns que você estava até me perguntando aqui é, o que a relação do apertamento, do bruxismo tem com a sensibilidade dental? Estamos vindo de uma pandemia, né? Então, muita gente, número um no consultório, são fraturas dentais. Então, o pessoal está muito estressado. Você aperta os dentes, Renato? Eita! Eu acho que... Não sei, você acredita? Às vezes é inconsciente, né? Verdade. Você está aqui comigo... A gente aperta sem saber que apertou. Exato. Isso é um problema que comete 60, 70% da população. Então, é importante a gente fazer essa relação. O que tem a ver o apertamento com os dentes sensíveis? Hoje em dia, a preocupação nossa não é tanto com as cáries, Renato, e sim com essas lesões não cariosas que dá na base do dente, bem aqui em cima, que causa o quê? Sensibilidade. Ah, ela é em cima? Gente, eu jurava que era em laxa dos dentes, assim. Não é embaixo, não tem nada a ver embaixo? Não é. Perto da gengiva, a gente tem... Se você está aí em casa, nos assistindo, depois, dá uma olhadinha, pega o celular, você vai ver que em cima as suas raízes podem estar dispostas, e com isso, o gelado doce, vai ali, e aí que dá aquele arrepio. E por que a gente sente tanta dor, doutor? Tanta dor? E aquilo que eu falei logo aqui na abertura, né? E compra a pasta de sinta. Ah, eu uso essa pasta aqui para dentes sensíveis. Ah, eu uso essa aqui que vai melhorar. Mas só que continua. Por que que continua? Então, às vezes a gente não foi na causa. Boa pergunta. Essas pastas funcionam? Funcionam sim, né? Tem várias marcas, sim. Só que o dentista, olha que interessante, não sei, quando você vai no dentista, raramente um dentista prescreve uma pasta para sensibilidade. Geralmente é oral. Renato, compra essa daqui, compra aquela ali. E o certo é a gente prescrever no receituário, que nem médico faz com remédios a gente prescrever. Então, se você tem uma sensibilidade, você tem que tentar tratar a causa, que pode ser o bruxismo ou o apertamento. Pode ser o quê? Uma escovação rigorosa. Uma mão pesada. Às vezes uma escova dura. Ou, o que a gente começou a falar aqui no programa, o apertamento dental. Que hoje a gente está em picos de apertamento. Devido ao estresse, dia a dia, má alimentação, sono ruim. O tratamento da pessoa, ela é multidisciplinar, né? O dentista foca ali no dente, mas geralmente é várias nuances que a gente tem que ajustar. Isso é... Quando o paciente chega no consultório, a gente tenta ler isso numa anamnese, que é uma questão que a gente vai colocando, ticando ali. Pressão alta, diabetes. Tudo isso influencia na sensibilidade. Estávamos falando sobre água. Você estava acabando de falar comigo, putz, doutor, eu às vezes tomo água e às vezes já quero... Não dá cinco minutinhos e já quero ir no banheiro. É verdade. A água é importante para hidratar. E também a proteção ali da cavidade oral. Porque se a boca fica seca, se eu tomo um remédio, por exemplo, para pressão alta, minha boca seca, eu não tomo muita água, isso pode acometer toda a minha mucosa e pode me causar também muito excesso de sensibilidade. Então, a gente ingerir água, onde eu estou indo agora, hein? Água direto é muito importante. Bastante água. A nefrologista estava aqui, né? Ficou comentando. Então, a gente já puxa o gancho para a sensibilidade. Consuma água, mesmo se você vá no banheiro a cada cinco ou dez minutos. Não tem importância. Mas vai te ajudar e vai beneficiar muito a nossa dentição, né? Exatamente. Falando um pouquinho dessas lesões não cariosas, o que é isso, né? Que parece um termo novo. A gente chamava de erosão, abifração. Tem vários nomezinhos, que quando eu faço esse diagnóstico na raiz do teu dente, eu consigo diagnosticar. Isso daqui é uma lesão não cariosa. Não é cari. Não é por bactérias. Vou te dizer, Renato, que a gente está em uma pandemia. Olha isso. A gente já pode chamar como uma pandemia, uma epidemia de lesões não cariosas. E às vezes começa um dolor. Você não sente, está tudo bem. A gente brinca assim, nada contra crossfit, academia. Às vezes o nosso paciente, ele está super saudável. Ele se alimenta bem. Ele toma aquele shotzinho de limão de manhã. Você é desses que tomam o shotzinho de limão? Não, não. Às vezes um gin de fim de semana. Às vezes a gente quer no fim de semana também extravasar. Tudo isso, esse excesso de alimentos ácidos, causam a sensibilidade também. Não sei se você sabia também. Frutas cítricas, então mexerica. Sabe o que é interessante, doutor? Eu sempre fui adepto a tomar muito açaí. Sempre tomei açaí. Deve ter umas 20 dias atrás, eu fui tomar novamente açaí e me deu uma sensibilidade em todos os meus dentes. Todos. Eu falei assim, gente, mas eu nunca tive isso na vida. Sempre tomei açaí. Tudo bem. Sempre foi tudo bem. E eu tomei esse pote e veio uma sensibilidade. Tem alguma coisa a ver? Alguma ligação? Por que eu senti essa sensibilidade? Pode ser trincas também no teu esmalte, que você não consegue diagnosticar. Por isso que é importante a cada seis meses você passar no dentista para ele diagnosticar coisas que você não sabe. A cárie até é visível. Você vê um pontinho escuro, você vê um pontinho branco, que às vezes pode ser cárie. Mas essa questão dessas lesões é mais difícil. Muita gente aqui do estúdio pode estar tendo essas lesões não cariosas. Sem saber. Sem saber, porque ela pode começar em dolor, quietinha, e quando dói a gente já tem um vinco ali na raiz. A gente fala que é uma lesão em formato de cunha. Por isso que é legal a gente fazer um autoexame, vamos dizer assim. Olha, pô, tá mais exposto aqui meus dentes posteriores. Às vezes o canino, a gente vai ficar lá em cima. Eu tomo um açaí e você sente a dor. Há algo errado. Pode ser o toque prematuro também. Isso é uma outra questão. A gente às vezes precisa usar aparelho para alinhar os dentes e meus dentes não estão tão bem alinhados. Aí dá isso. Esse toque prematuro só num dente, tec, 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 causa a retração da gengiva, a reabsorção da raiz, come-se a raiz e a sensibilidade. Então, a sensibilidade é um problema imenso ali. Muito grande. Aí você tocou num assunto bem pertinente, que é o seguinte. Aí quando eu vim tomar na semana, eu falei 20 dias atrás, não foi? Que eu tomei um açaí, me deu sensibilidade. Aí eu tomei na semana passada, não me deu nada. E eu como diariamente duas castanhas de... Caju. de caju. Por dia. Porque eu descobri que castanha de caju, ele é bom para evitar cárie. Agora, nada melhor que você estar do lado de um especialista, um dentista vai responder se é castanha de caju ou não é bom para poder evitar cárie. E aí? É uma oleaginosa, castanha do caju. Então, ela tem fibras. Só duas, tá? Só como duas por dia. Nada mais que isso, porque eu vim dizer também que engorda. É, ela é muito oleosa. É. Então o nutricionista talvez está te aplaudindo, você está indo muito bem. Se você não escovar o dente, deixar essa castanha do caju ali... Não, eu escovo. Ó, perfeito. Então, a cárie não vai acometer seu dente. Fique tranquilo. Agora, qualquer alimento, mesmo que seja saudável, eu brinquei do shot de limão. Muita gente quer emagrecer, vinagre com limão de manhã, porque... Tem que tomar cuidado, porque se esse limão for direto nas suas raízes, todos os dias, concomitantemente, você vai ter sensibilidade. Então, às vezes, você faz um bem para a parte interna, se é que faz. Não sou médico, né? Mas, para a nossa dentição, talvez um canudo... Vamos tomar o shot de limão, porque o Nutri falou, o médico falou. Então, vamos tomar com um canudo para não pegar... Ah, eu amo refrigerante, né? Que não é saudável. Um canudo, suco de laranja, coisas mais ácidas. Vamos jogar um canudinho. Tem canudos hoje que são biodegradáveis, né? Para a gente não usar o descartável. Então, o canudo me ajuda aos alimentos cítricos, repito, que causam sensibilidade a não encostar nas minhas raízes. Isso é uma ótima sacada para quem está em casa. Eita! Falou, doutor Fernando, aqui para a gente. Bom, doutor, agora eu quero falar um pouquinho contigo a respeito de escovação. Você tocou no assunto sobre escovação. Em vários reality, vamos falar de reality show que a gente tem visto aí, tanto na Record, quanto na Globo, você vê que vários artistas ou então anônimos fazem a escovação assim, rápida. Isso é uma coisa muito natural nossa em acharmos que por nós estarmos escovando rápido é porque vai limpar nosso dente. E não é? Eu estava com um dentista uns dois meses atrás e ele falou assim, Renato, eu estou vendo que você está com um sinalzinho de um bruxismo. Aí eu falei assim, o que é isso? Eu com um sinal de bruxismo, pelo que eu saiba, eu nunca tive problema nenhum. Eu tive, quando era criança, muitas cáries e eu comecei a fazer tratamento, então nunca tive mais nada. Aí ele falou que a respeito da escovação, foi falando, gostaria que você falasse um pouquinho como que deve ser a escovação normal de todo o seu humano. É rápida, é devagar? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. A gente pega a vassoura, escova o nosso chão ali e acha que é igual na boca. Não, a gente sempre tem que preferir cabeças pequenas das escovas dentais, então quero selecionar uma escova, vamos começar pela escova. Cabeça pequena e cerdas macias. Só que não adianta eu colocar força no punho ali que eu vou causar uma injúria na gengiva, um benefício na gengiva, na raiz. Então qual que é a melhor forma de escovar? Varrendo. Eu gosto muito dessa técnica de varredura, Renato. Não sei se já te explicaram isso. Eu subo lá na gengiva e varro, faço a varredura. Por quê? Eu tiro esse movimento de vai e vem, de fricção, que dá o quê? A nossa pauta de hoje, sensibilidade. Então... Acho que todo mundo faz isso, né? Não, todo mundo faz isso aqui. Varre, sim. Assim, e a gente vê isso direto, começa a escovar desse jeito, depois escova assim, depois assim. Direto vejo isso. Tá errado. Tá errado. E às vezes compram, pior ainda, entrando em outra pauta, mas só falando, carvão ativado, compram carvão ativado, jogam ali e fazem essa varredura. Fazem essa varredura. Então, eu pioro toda a condição do quê? De sensibilidade. Ah, eu quero ter os dentes claros, eu vi aquele potinho na propaganda, eu vou comprar esse carvão ativado, aí você esfrega com uma escova macia ou duro, tanto faz, você tá causando sensibilidade no seu dente, porque é uma areia aquilo. Depois é uma pauta legal pra gente entrar, carvão ativado, vale a pena. Já vem com spoilerzinho aí. Já vem com spoilerzinho. Então, qual que é a melhor técnica de escovação? Varrer de baixo pra cima os inferiores e de cima pra baixo os superiores. Varrendo mesmo. Os dentes fechados ou abertos? Entre abertos. Entre abertos. É. Assim? Exato. Uma dica legal pra quem tem os dentes do siso, deixar a boca entre aberta, não abrir grandona. Ah! Porque você não vai alcançar lá os seus dentes do siso. Quem tem dente do siso, cabeça pequena da escova e a boquinha entre aberta. Porque, ó, você chega lá com bastante facilidade. Se você fizer assim, tem um osso aqui que é o zigomático, ele impede que você escove bem os dentes do siso. Isso é a segunda sacada do dia já. Rapaz, aprendendo aqui com o doutor Fernando aqui nessa tarde, hein? Fazendo o movimento de varredura. Pra criança, a gente fala, bolinha na frente, às vezes, né, a mamãe quer ensinar o filho, bolinha na frente, trenzinha onde morde. Onde eu posso por força? Onde eu mordo. Olha, olha que você me deu um gancho aqui interessante. A criança em si, nota como que a criança faz a escovação do dente dela. Ela faz assim, devagarinho. Só o adulto mesmo que chega com força. Por que isso, doutor? É clarear com a escova os dentes. Quer deixar aqueles dentes. Igual do Renan, dente claro. Eu quero dente claro. Você tem uma dentição e é clarinha. Então, tá errado esse movimento, né? Fora, às vezes, a força, a gente tá estressado, a gente tá com pressa, é legal você parar, estar presente ali no espelho e fazer esse movimento. Por isso que tá tão em alta as escovas elétricas. Que aí já faz, você só coloca na boca e já faz o serviço. Perfeitamente. É compensador, doutor? É bacana. As escovas elétricas, hoje em dia... Vocês recomendam para os seus pacientes? Recomendo, com certeza. Tem pacientes que tem a necessidade de ter, então tem uma dificuldade motora, às vezes tem uma doença, às vezes é um idoso, às vezes a criança... Olha que legal. Vamos para a terceira sacada aqui. A criança que tem um... já tem o trauma do motorzinho, às vezes o pai vai lá no dentista, aquele barulho. A escova elétrica para a criança já tem um barulhinho que ela vai se habituando que quando ela for no consultório não é algo traumatizante. Então, por exemplo, uma escova elétrica para a infância é legal. Porque a criança, além de ser lúdico, né? Você vai pegar, vamos com o papai ali, olha que legal. Então, as escovas elétricas estão entrando, tem várias agora no mercado. Isso há três, quatro anos atrás só tinha três, quatro. Hoje tem acho que 20 tipos de escova elétrica. Então, é uma indicação também legal. E para quem tem sensibilidade, quando você aperta muito determinadas escovas elétricas, ela para ou acende em vermelho. Sério? Bem bacana. Tem umas que estão ligadas no Bluetooth, no celular, já tem inteligência artificial. É, é um mercado em expansão também as escovas elétricas. Então, o tema de sensibilidade, você vê, eu vou trazendo várias, outras pequenas pautas que está tudo relacionado, Renato. Entendi. Doutor, e quando você fala de... Nós estávamos falando um pouquinho aqui sobre o clareamento. Perfeito. Dentário. Você falou sobre o carvão. Tem muitas pessoas que são adeptas desse carvão. Eu nunca usei. Graças a Deus. E quando se fala de clareamento, quando o próprio dentista vai fazer um clareamento a laser na pessoa. Aí chegou lá o dentista vai fazer um clareamento. Aí o próprio dentista chega e fala assim, ó, você não pode fazer uso do café, não pode fazer uso de refrigerantes, não pode fazer uso de... Corantes. Corantes, de açaí, nada disso por um determinado tempo. Não recordo se há dois dias, três dias, por causa da sensibilidade que dá na pessoa. Eu não sei como é que está agora, se ainda continua tendo essa sensibilidade. Fala um pouquinho pra gente a respeito de clareamento dental. Bom, clareamento dental. Uma pergunta diária que me mandam lá no Instagram e tal. Existem só duas técnicas. A gente conhece o a laser, porque antigamente as empresas vendiam um laser próprio pra ficar clareando. Mas hoje caiu por terra porque a gente sabe que o laser só acelera o processo. Ele não clareia mais teus dentes. Então a gente chama de clareamento de consultório, o antigo a laser, e o clareamento caseiro. Mas não o caseiro que a gente vê no YouTube de casca de banana com morango e bicarbonato, que a galera vai lá e escova. É o caseiro onde o profissional molda você e faz umas moldeirinhas. Umas moldeirinhas em silicone, coloca o gel e você faz em casa. Por isso que é o clareamento caseiro. Tá, legal. Qual que é o melhor pro Renato, por exemplo? Isso causa sensibilidade? O caseiro, que é feito durante o mês, todo dia, ele tem quase zero sensibilidade, porque o gel é bem fraco. O clareamento a laser, que hoje é o de consultório, ele é o gel mais potente. Então durante o clareamento, se você fica aqui uma hora comigo e eu vou clareando você com um gel, esse clareamento pode te causar um pouco de sensibilidade. Por quê? É uma troca química que tá acontecendo ali, bem potente. É um tiro de bazuca ali. Mas não que venha me criar danos futuros na minha edição. Nada. Nenhum dano futuro, nem no dia posterior. Ok. Mas esse de consultório, você precisa ficar sem corante no dia. o clareamento caseiro com moldeiras que você aplica o gelzinho, você pode, shoyu, eu gosto de vinho, feijão, caiu por terra também. Você não precisa fazer uma dieta branca, que a gente falava. Você pode comer colorido, que tá tudo bem. O clareamento caseiro, que você leva pra casa pra fazer. Isso é uma dúvida bem comum. Claro que a sensibilidade pode vir, porque é uma troca química. Às vezes você tem trincas no dente, o gel ele entra mais forte. Às vezes tem uma raiz exposta, eu tenho que vedar. É que sensibilidade é ruim, né, Renato? A gente acaba deixando de fazer coisas, de tá feliz por uma sensibilidade dental. Né? Então, ir ao seu dentista, procurar ajuda, faz mais sentido do que talvez você ir atrás de dicas caseiras do YouTube, digamos assim. É verdade. Então, só pra gente fechar agora aqui, doutor Fernando, se essa sensibilidade, desse meu amigo, minha amiga, persistir, e você tá, poxa, eu senti, mas acho que não tem nada a ver, tá de boa, tem que procurar um dentista. Sem dúvida. A prevenção é sempre o melhor caminho. Vá no seu dentista de eleição, procure, investigue. Hoje em dia, né, as redes sociais ajudam bastante nisso, pra você entender se essa sensibilidade, por que que dói tanto, será que é um dente, será que é minha escovação terrada, minha pasta, será que esse danado desse carvão ativado que eu tô usando? Então, há muitas dúvidas e o profissional vai saber indicar aí, falar um pouquinho qual a melhor pasta, por exemplo. Doutor, maravilhoso, maravilhoso, perfeito. Meu amigo, pode passar teus contatos aí, fica à vontade, é onde você atende, bairro, fica à vontade aí. Show. A gente tá lá nas redes sociais, hoje inclusive vai ao ar o meu terceiro episódio do Sorriso Cast, eu tenho um podcast. Ah, que legal. bem legal, como a nutricionista, então quem quiser assistir oito da noite, Sorriso Cast. Bem carosmático, você bem pra cima, bem alegre, esse sorrisão bonitão aí, ó. E segue nas redes, é isso aí, acho que tá maravilhoso, passando sempre informação. Você atende aonde aqui em São Paulo? Tô em Santana, na Ezequiel Freire. Aqui pertinho? Tô aqui pertinho. Aqui pertinho. já vou lá fazer uma limpezinha de dentro. Boa. Valeu, Doutor Fernando, muito obrigado, tá? Obrigado.